E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se você já é inscrito, manda esse vídeo pra alguém que você sabe que possa gostar. E bora falar dos rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um pack da New Balance, que tá sensacional. Essas três cores estão simplesmente absurdo, né? Se quiser me andar aqui pra casa, estou disponível, porque sem condições, as três são muito, muito lindas. Ainda não temos lançamento confirmado, a gente não tem uma data. Mas foi o que eu falei, a New Balance tem começado a trazer novos lançamentos aqui pro Brasil, novas cores, novas CWs. Então tudo isso traz uma certa esperança pra gente, né? Então eu vou começar a trazer mais os rumores de New Balance que tem lá fora, pra cá. Porque começou a dar uma certa esperança que a gente pode, talvez, esses modelos que são mais GRs, esperar eles aqui no Brasil. Então, mais um pack bem interessante. Como eu disse, ainda sem data prevista pro seu lançamento. E esse é uma aposta minha. Eu acho que esse ano a gente vai falar muito desse tênis, que é o Nike Zoom Vomero 5. Obviamente já é uma silhueta que já fez muito sucesso, muita gente conhece, muita gente tem, muita gente usa, muita gente gosta. Lá fora, quando eu fui agora pra Nova York, pro Fashion Week, eu vi muita loja com essa silhueta, vi muita gente usando. Tô vendo muito gringo falar sobre o Vomero. Eu acho que vai ser uma silhueta que vai crescer bastante esse ano. Vai alcançar o hype dos Dunks? Ou do Jordan um tempo atrás? Eu acredito que não, mas eu acho que é uma silhueta aí que a Nike vai apostar muito. E eu acho que a galera, no geral, vai comprar essa ideia. Vai começar a usar bastante, vai começar a ter muito look, muito on-fit dessa silhueta. E é por isso que eu trouxe essa CW azul com prata, que eu particularmente achei bem bonita também. Achei bem interessante, mas também ainda não temos uma data de lançamento confirmada. Vamos esperar, vamos ver qual vai ser o futuro aí do Vomero, mas eu acho que é uma silhueta pra se apostar nesse ano de 2023 e no ano que vem. E hoje a Supreme lançou mais uma colaboração com a Nike do Air Bakin. Acho que deve ser assim que fala. Eu particularmente não gostei, achei bem estranho, pra ser sincero. A silhueta em si não me agradou, essa é a grande verdade. Acho que vai ser um tênis que vai sobrar, se tiver revenda, vai ser uma revenda bem, bem baixa. Talvez daqui a algum tempo você até encontre abaixo do retail. Mas, obviamente, tudo isso é uma suposição minha. Falando do meu gosto, né? Como eu não gostei, eu acredito que mais pessoas não devam ter gostado. Eu acho que não é uma silhueta tão popular assim pra emplacar um risé, uma revenda muito alta, uma procura muito grande. Então, caso você tenha interesse, essa colab não chegou aqui no Brasil, mas lançou hoje lá fora. Então, se você der uma procurada em loja de revenda e tudo mais, se quiser fazer uma encomenda, eu acho que vai ser bem tranquilo de você conseguir. E a Clot vai colaborar com a Nike no Cortez. E eu vou te falar uma coisa, eu achei bem interessante a forma como foi feita a colab. Eles eram tipo uma capa, né? Por cima do tênis, e aí parece que tem duas cores, o ruxo fica meio dividido. Pô, achei bem interessante, deu uma cara diferente pro Cortez. Eu acho que foi uma bela sacada aí da Clot. A Clot faz ótimos trabalhos, já colaborou diversas vezes com a Nike. E essa interação ficou bem interessante, uma vibe meio que o Bill, né? Amarelo com preto. Eu achei legal, achei interessante. Estou ansioso por esse lançamento dessa CW aí, que eu achei que ficou bem legal. Ela tá prevista para esse ano, para o primeiro semestre, mas ainda sem uma data de lançamento. E a ASICS com o Geolite 3 vai lançar uma CW bem interessante, bem bonita, que é o Cotton Candy, que é o famoso algodão doce, né? E essas corzinhas com os pastéis, azul, rosa, verdinho, água, bem legal, bem bonita. Não é uma colab, não é nada, é só mais uma cor de Geolite 3, um GR. Então é possível de se esperar que essa CW venha aqui pro Brasil. Ainda também não temos uma data de lançamento pra essa CW, prevista ainda pra esse primeiro semestre. Então vamos ficar de olho e quando tiver atualizações eu trago pra vocês. E para maio teremos o Dunk Low do Homem-Aranha. E quando eu vi a notícia eu falei, pô, interessante, né? A Nike fazendo um Dunk ali em homenagem ao Homem-Aranha, legal. Mas o resultado eu achei muito fraco, pra ser sincero. Eu esperava muito, muito mais o custom que o Caio Devitt fez, tem lá no canal dele. Eu vou tentar lembrar de colocar o link aqui, o card pro vídeo dele de custom. Ficou infinitamente melhor do que esse da Nike. Eu achei bem, bem preguiçoso, pra ser sincero. Essa homenagem ao Homem-Aranha, acho que eles poderiam ter trabalhado melhor. Poderia ter qualquer outro tema esse tênis, né? São cores genéricas, poderia ser em homenagem aos Estados Unidos. Porque branco, azul e vermelho podia ser do super-homem também. Então achei que faltou, de fato, detalhes pra homenagear o Homem-Aranha. Já que eles fizeram o Jordan 1 do Homem-Aranha, lá no primeiro... Da primeira animação, né? Do Homem-Aranha, do Spider-Verse. Esse também seria em uma collab, entre aspas, com o segundo filme, né? Então, pô, eles poderiam ter trabalhado mais, usado mais o personagem, de fato. Achei sem graça. E a bodega, junto com a Beans, vai colaborar com a Adidas em duas silhuetas. No Campus e no Admatic, que são duas silhuetas bem interessantes, duas silhuetas bem legais. E ficou incrível essa collab. Tanto o Campus quanto o Admatic ficaram muito legais. Eu, particularmente, gostei até mais do Campus do que do Admatic. Mas as duas estão bem legais, muito interessante. E eu falei no vídeo passado, se eu não me engano, ou no retrasado, que tá rolando a Copa Consortium, lá no aplicativo da Adidas, no aplicativo Conflamed. Aqui no Brasil tá rolando, que você pode votar. Tá bem legal essa interação lá no aplicativo. E como tá tendo essa votação, é uma collab consortium. A gente recebe consortium aqui no Brasil. Cria uma esperança da gente receber esse modelo por aqui, né? Então, vamos torcer, quem sabe a gente não recebe essa collab aqui no Brasil. Porque tá muito, muito, muito bonita. Programada pro primeiro semestre. E quando tiver uma data oficial, eu informo vocês. E mais uma colaboração da Adidas, dessa vez com a Moncler. Além das roupas que estão bem interessantes, mas as roupas da Moncler são um pouco usuais aqui no Brasil, né? Principalmente essas jaquetas, essas jaquetas puffer, que são muito quentes, né? É pra neve, de fato. Aqui pro Brasil, ela é basicamente inviável, né? Porque não dá pra usar essa jaqueta aqui no Brasil. Sendo que a jaqueta foi feita pra usar na neve. Então, aqui pro Brasil fica inviável. Mas dá pra ver de relance ali. Não dá pra ver muito bem pela foto. Um Adidas NMD S1. Eu gostei muito dessa silhueta, né? Já falei bastante dela aqui. E ela parece que tá meio puffer. Parece que ela tem uma meinha, tipo um caninho um pouco mais alto, né? Lembra quando era moda? A Adidas fez muito isso. Tênis com meia já, né? Inclusive, tivemos alguns NMDs. O Alexandre Weng fez algumas parcerias usando essa tecnologia, esse conceito. Enfim, parece que leva um pouco essa cara. Por essa foto meio borrada, meio não dando pra ver direito, parece que está interessante. Precisa ver com uma foto melhor. Um fit, de fato, né? Porque no conjunto todo do Decele, obviamente vai ficar bem interessante. Agora, em outros looks, precisa dar uma olhada com mais calma, com mais certeza, pra ver se vai ficar tão interessante assim. Mas, mas, me parece que ficou legal sim. E agora, falando de Brasil, dia 3, Jordan 1 True Blue, em homenagem ao Jordan 3. Jordan 3 tá comemorando 35 anos esse ano. Então, o Jordan 1 tá fazendo uma homenagem ao Jordan 3 com essa combinação de cores, que é uma clássica, né? O Jordan 3, o Jordan 3 True Blue, vai estar disponível lá no site da Nike no dia 3. Também no dia 3, um Air Max lindíssimo, exclusivo feminino, Air Max 1 Safari. Uma reinterpretação, né? Do clássico Safari, que saiu já há algum tempo atrás. Dessa vez, tudo branco, bem bonito, bem legal. Mas, como eu disse, ele é feminino. Então, provavelmente, os maiores números que chegarão aqui no Brasil devem ser por volta do 40, 41, 42 no máximo. Então, números maiores, com certeza, não receberão aqui no Brasil essa CW. Uma pena, porque ficou bem, bem legal. E para o dia 4, mais um Air Max. Esse é uma CW masculina, mas que normalmente a grade é estendida, né? Air Max 1 Crepe que tá... Esse tá absurdo. Esses tons de cinza, essa sua linha GAN. Muito, muito, muito bonito. Março começou, né? Então, provavelmente, a gente vai ter muito Air Max saindo esse mês. Então, se você é fã de Air Max, já se prepara, porque esse mês vai ser recheado de Air Max. E esses foram os rumores e lançamentos da semana. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí qual que você mais gostou, qual que você mais tá ansioso. Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.